Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos E o melhor de tudo isso, você vai receber diretamente na sua conta do Paypal em dólar Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Aqui eu falo a respeito de empreendedorismo, renda extra, como ganhar dinheiro na internet Nesse canal aqui você aprende a ganhar dinheiro de verdade Então faz o seguinte meu amigo, se você curte esse assunto Já clica nesse conteúdo vermelho, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Ativa o chininho das notificações, semanalmente eu estou trazendo conteúdo aqui exclusivo para vocês E eu peço também que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas Que também querem ganhar dinheiro, que também querem fazer parte dessa família Mas hoje, sem delongas, eu vou te ensinar como que você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos E o melhor de tudo isso, cara, num piloto automático Você simplesmente vai clicar lá, vai deixar o vídeo rodando e vai começar a pontuar para você E você pode trocar esses pontos por dólares diretamente na sua conta Paypal Comenta para mim aqui abaixo, quantos vídeos você assiste por dia? Vai lá, deixa um comentário aqui abaixo E quanto que você já ganhou com isso? Pois é, nesse vídeo aqui, cara, você vai aprender a monetizar essa parada Você vai aprender como que você vai dar play nos vídeos e simplesmente você vai começar a ganhar dinheiro por isso Cara, tá incrível esse vídeo, você tem que assistir até o final para você entender como é que funciona esse mecanismo Eu vou te ensinar todo o passo a passo durante o vídeo Mas seguinte, se você está afim de montar um negócio sólido para você na internet Você quer aprender do absoluto zero como que você pode montar um negócio lucrativo para ganhar dinheiro todos os dias Eu tenho um curso 100% gratuito para vocês Bastam vocês entrarem na minha lista VIP, que é um canal lá no Telegram É o primeiro link aqui na descrição, vocês entram nesse canal do Telegram, se inscrevem Lá na publicação fixada tem um curso 100% gratuito para vocês que querem viver exclusivamente da internet Então vai lá, não perde tempo, o primeiro link aqui na descrição, assim que terminar esse vídeo você corre lá Mas fica comigo que eu vou te ensinar o passo a passo de como ganhar dinheiro diretamente na sua conta do Paypal assistindo vídeos Bom galera, então vamos lá, vocês basicamente vão precisar aí de duas plataformas Na verdade três se a gente contar a sua conta no Paypal para você receber os seus vencimentos Então a primeira delas é essa daqui, Raidout TV, que seria TV esconderijo em português Vai anotando aí, pega papel e caneta, se você estiver no computador abre o bloco de notas Raidout TV, lembrando que eu vou deixar todos os links lá dentro do nosso canal no Telegram Então você entra no canal do Telegram, que é o primeiro link na descrição Lá dentro vai ter os links do site, caso você não queira entrar no grupo, você anota aí no papel Depois você procura Raidout TV, você vai clicar aqui em Sign Up para você criar a sua conta Então aqui você tanto pode conectar com o Facebook, com o Google ou pode fazer a sua conta Você cria o nome de usuário, um e-mail, vai colocar uma senha, vai concordar com os termos Marcar o recapit aqui, você vai clicar aqui em Sign Up Então eu como eu já tenho minha conta, já tem pontos lá na minha conta para me mostrar para vocês como é que funciona Eu vou fazer diretamente o login Vou colocar meu nome de usuário, vou colocar minha senha Vou clicar em login Vocês podem ver aqui, eu já estou no meu perfil, é só eu clicar aqui E aqui tem vários vídeos onde você pode começar a assistir para ganhar pontos Que pontos são esses? São esses pontos aqui, olha só 263 pontos Esse site aqui, ele não vai te pagar nada Ele vai pontuar para você Então você não recebe nada por esse site, você recebe por sites parceiros Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui Se eu clicar em Transfer Points Aqui como vocês podem ver, eu tenho minha pontuação de vídeos que eu já assisti Aqui, vou traduzir para o português para ficar mais fácil para a gente São as contas ligadas, onde você vai resgatar os seus ganhos Existem vários parceiros que você pode estar utilizando Muita gente ensina esse método aqui com aquele site chamado Earn Ably Porém como eu não conheço muito bem esse site Eu prefiro recomendar um site da minha confiança Que é exatamente esse daqui A Dollar Clicks Esse site aqui que eu vou mostrar para vocês Dollar Clicks Tem vídeo aqui no canal já com prova de pagamento Tem vídeo ensinando como é que faz o cadastro passo a passo dentro da Dollar Clicks E hoje é o melhor site para você ganhar dinheiro com Paypal Fazendo micro tarefas Fazendo pesquisas E também dá para você ganhar através da Rideout TV Como vocês podem ver aqui É um dos associados parceiros Então você pode trocar os seus pontos da Rideout TV Aqui dentro da Dollar Clicks E tem prova de pagamento aqui no canal Tem vídeo ensinando o passo a passo do cadastro Que são esses dois vídeos aqui Com essas duas miniaturas que estão passando Os vídeos vão estar no card para você assistir depois Caso você tenha interesse Mas eu posso dar uma préviazinha aqui rápida De algumas provas de pagamento que eu tenho Olha só aqui minha conta no Paypal Olha isso aqui Opinion Capital Olha só o site que me pagou DollarClicks.com Recebi aqui 3,92 dólares Isso aqui é um saque de 4 dólares O Paypal ele sempre desconta uma taxinha Para converter o dinheiro para você em real Aqui eles dizem quanto é que está a cotação E aqui o quanto você recebeu em real 20 reais e 31 centavos Então como vocês podem ver Eu já fiz vários saques aqui O site está pagando direitinho E o mais impressionante Pagamentos a partir de 1 dólar E em 24 horas o dinheiro está na tua conta É muito rápido Eu estou muito impressionado com a Dollar Clicks É um site que está pagando direitinho Então é uma parceria perfeita Você utilizar a Dollar Clicks Para receber os pontos E você usar Rideout TV Para acumular pontos assistindo vídeos Então dessa maneira você vai ganhar dinheiro Assistindo vídeo Então eu vou mostrar para vocês Como que vocês vão resgatar os pontos de vocês É só você clicar aqui Iniciar o processo de resgate Lembrando que você precisa vincular A conta da Dollar Clicks Aqui dentro da Rideout TV Você clica aqui em iniciar o processo Você clica aqui na opção Dollar Clicks E você vai clicar em resgatar saldo A partir do momento que você resgatou o seu saldo Você clica em continuar Como vocês podem ver Já debitar os meus pontos Vai aparecer depois aqui dentro da Dollar Clicks Em pontos Como eu já mostrei nos vídeos Que eu recomendei para vocês Você vem aqui em Convert Points A cada 100 pontos que você tem Você pode trocar por 1 dólar O saldo A partir do momento que você troca O saldo vem para cá Para você sacar diretamente na sua conta Paypal Aqui como vocês podem ver Eu tenho 53 pontos A partir de 100 pontos Eu posso estar sacando 1 dólar A cada 1 dólar Eu já posso fazer meu saque Lembrando que Aqui dentro da Dollar Clicks O único requisito É que você seja um membro ativo Há pelo menos 7 dias A partir do 8º dia Você já pode sacar Antes disso não Então É dessa forma que funciona Eu vou mostrar aqui na Rideout TV Como é que você vai ganhar os seus pontos É só você escolher vídeos aqui Você clica no vídeo Vão aparecer algumas propagandas para você Eu vou tirar o volume aqui Para não atrapalhar o nosso vídeo Mas basicamente Você vai dar play nos vídeos E vai começar a pontuar Se você vir aqui em Rewards Aqui vai aparecer a sua pontuação Todos os dias você consegue Adicionar esse código aqui Para ganhar um ponto de bônus Então basta você fazer o seu login diariamente Aqui você ganha um ponto bônus Para cada login que você fizer diariamente Então aqui você vai assistir o vídeo Detalhe importante Você tem que assistir o vídeo até o final Não necessariamente você precisa ficar na frente do computador Ou celular Mas o vídeo ele tem que rodar do começo ao fim Se você parar o vídeo aqui no finalzinho Faltando 30 segundos Você não vai pontuar Então deixa o vídeo rodar completamente Uma dica de ouro aí Um bônus para você Que quer automatizar esse processo Se você estiver no computador Você vem aqui na guia Clica no botão direito E aperta aqui Mover para outra janela Nova janela Você pode deixar aqui Você pode deixar separadinho aqui Em uma janela especial para vocês Você deixa rodando no piloto automático Deixa só o player do vídeo aberto Aqui em uma janela especial E pronto Você deixa rodando aqui Se o vídeo rodar até o final Você vai pontuar Toda vez que você vem aqui em Rewards Você vai ver Que vai ficar rodando aqui Os pontos no automático Para vocês E depois disso Basta você fazer esse processo Aqui dentro da Dollar Clicks E depois disso Você troca os seus pontos Por Paypal Então basicamente É assim que funciona o site É dessa forma Que você vai ganhar dinheiro Assistindo vídeos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha sido esclarecedor Se tiver ficado alguma dúvida Deixe um comentário aqui abaixo Então você deixa um comentário aqui abaixo Se tiver ficado alguma dúvida Eu vou responder todo mundo aqui Se tiver ficado alguma dúvida Mais pertinente Eu faço um pequeno vídeo Lá dentro do nosso canal No Telegram Explicando o passo a passo Então é importante você participar desse canal Acessa lá o link da descrição Vai estar lá todos os links dessa aula E também lá dentro desse canal Então eu conto com a participação De todos vocês Um forte abraço E fiquem com Deus E aí E aí E aí